Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Há dois dias da instalação oficial em Moscou, 53% dos brasileiros se lixam para a Copa do Mundo, segundo o Datafalha. Há 25 anos não se via menosprezo igual. Os pesquisólogos da Folha, do Datafalha, atribuem esse fenômeno à falta de esperança. Porque o Datafalha, a Casa Grande e o Mercado chegaram à conclusão de que vão perder a eleição presidencial de 2018. No Brasil, a Copa é da Globo. Mas, mas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Uma juíza implacável de Nova Iorque. O ex-presidente da FIFA, o pilantra do Blatter, e o falecido J. Avila, que Deus o tenha, já provaram que a Globo só tem o monopólio da Copa porque paga propinas. Uma das decisões tomadas, segundo o delator, na presença do representante da Globo, Marcelo Campos Pinto, foi de que as propinas antes pagas a Ricardo Teixeira passariam a ser divididas entre os sucessores dele, José Maria Marim e Marco Polo Del Nero. Propinas que ela deposita na Holanda, um paraíso fiscal. Holanda é onde fica a sede da Globo Overseas. Com a exclusividade, só a Globo Overseas tem dinheiro para montar uma casa de papel na Praça Vermelha. Renata Vasconcelos e Galvão Bueno. Ela tem os melhores patrocinadores do Brasil. O Itaú, que acumula a administração do Banco Central e um certo apresentador da Globo. O que a gente pode esperar de você? Essa pressão gigantesca que botaram nos seus ombros. A Johnson & Johnson, que finge que não vende camisinha. A BRF, empresa que o Pedro Malan Parente breve arruinará. E a Coca-Cola e a Vivo. São elas que a Globo expõe exageradamente em toda a programação, na esperança de reduzir o rombo do prejuízo em 2018. Essa seleção é do Galvão. E aí vem o Brasil com o Neymar de novo. Tem Neymar aqui na esquerda. Jogou com o Neymar. Neymar! 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 A seleção é o Corinthians, de amarelo. Porque o Corinthians garante o Ibope da Globo. A seleção é o Neymar, funcionário padrão da Globo, como parece ser o ministro Barroso da Seleção do Supremo. A comissão que começou os trabalhos nesta terça-feira vai reunir especialistas, entidades e agentes públicos de todo o país, com debates dentro e fora do Congresso. O objetivo final é aprovar o projeto de lei 6670, criado em 2016, para estabelecer uma política de redução do uso de agrotóxicos. A proposta será construída em cinco grandes eixos. Você pega um dos eixos, como que de repente tem um controle social do uso dos agrotóxicos no Brasil, do ponto de vista da fiscalização. Você tem um eixo que aponta do ponto de vista das políticas de financiamento para a agricultura. Ou do fomento, que é um outro eixo, do fomento à pesquisa, para você buscar a produção de bioinseticida. Está rolando o clima de Copa, sim. E no domingo tudo isso aqui vai ferver quando o Brasil entrar em campo contra a Suíça. Os bares de São Paulo já estão prontos para receber a torcida. Só que além da torcida para a nossa seleção lá na Rússia, é importante que o Brasil também consiga vencer outro tipo de adversário nessa época de Copa e que costuma ganhar de goleada da gente. Eu estou falando do trabalho infantil, que atinge cerca de 2 milhões e 700 mil crianças e adolescentes no país e que costuma aumentar durante o Mundial, principalmente nas regiões mais boêmias. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com